É isso aí pessoal, depois do Mateuzinho dar um trampo aqui lascado, arrancou os bancos, já removeu bastante coisa do interior, a gente conseguiu fazer ele funcionar, já limpamos tudo, esgotamos a água que estava no cárter, agora colocamos um óleo, o que nós vamos fazer? Gira um pouquinho, vai terminar de misturar com aquela água, a gente esgota de novo o óleo e põe óleo novo, mas a central de ignição dele, a central de ignição estava totalmente encharcada, a gente teve que abrir a central de ignição para poder secar, porque ela fica aqui dentro nesse carro, nos outros casos ela fica lá fora e ela encheu d'água, a gente secou, então agora ela está funcionando certinho e é isso aí, está aí a dupla Weber, até que funcionou bem, se você soltar ele vai ficar ligado, vamos ver, sobe, mas aí vamos girar só mais um pouquinho, a gente vai colocar essa bobina plástica, vai tirar a bobina óleo ali, vai colocar a bobina plástica, ainda não sei se a gente vai fazer isso agora ou depois, mas de cara para fazer teste aqui, a gente já está usando a bobina plástica. Então pessoal, é isso aí, é a primeira ligada dele, depois da enchente, a gente vai ter que também ver questão de água aí, mas daqui a pouquinho tem mais vídeos para vocês, valeu!